Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério. Adorar. Povo de Três Lagoas, sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela sua TVCHD Canal 13.1 e, claro, nas plataformas digitais facebook.com.jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc e, claro, portal RCN67. Bom dia, Mari Verda. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência ligadinha no TVCHD agora, desta terça-feira. Oito. Oito de outubro. Outubro. Sejam todos bem-vindos a mais um TVCHD agora, viu? Mais um, hein? Mais um dessa semana que tá curtinha, curtinha. Curtinho. E olha, vamos aos destaques do nosso telejornal. Família precisa de ajuda pra custar procedimento cirúrgico para criança. Já quero convocar a corrente do bem, hein? Todo mundo aí já se prepara. Não é fazer um piques de um milhão. Então, qualquer doação que você conseguir fazer já tá de grande tamanho. Então, vamos fazer aí bombar e explodir pra que essa família possa realmente conseguir fazer o procedimento cirúrgico. Vamos falar também de expedição. Empresários cruzam o Brasil em jet skis e passam por Três Lagoas. Olha isso, gente. Que bacana, né? E hoje nós temos também a Casa é Sua, onde a gente vai falar de uma ação beneficente em prol do Dia das Crianças. É daqui a pouquinho. Tempo. Ontem, Três Lagoas, já não é mais novidade, né? Temperatura máxima pra lá dos 40 graus. Pois é. Hoje, não vai ser diferente. Temperaturas em elevação. Só que, em alguns mapas meteorológicos, já estão indicando chuva acompanhada de tempestade, principalmente no finalzinho da tarde e início de noite. Exatamente. Então, fica alerta. Daqui a pouco, ela conta pra gente. É isso aí. Vamos aos destaques da nossa equipe de reportagem. Pra você que acompanha o TVC Agora, em Três Lagoas, um grande número de eleitores não compareceram às urnas nas eleições municipais de 2024. Já, já, todos os detalhes. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho, eu trago uma reportagem a respeito do CRAS, o Centro de Recuperação de Animais Silvestres. Esta obra está paralisada há 10 anos. Daqui a pouquinho, mais detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco, vamos falar das ocorrências policiais das últimas 24 horas. Já, já, no Pulseiro de Prata. TVC Agora Facebook.com.jpnews.ns Facebook.com.cultura.tvc Por lá, você pode curtir, na verdade, deve curtir, deve comentar e compartilhar à vontade. Coloca lá o nome do bairro, o nome da cidade, aniversário, manda beijo, manda abraço para quem você quiser. Daqui a pouco, nós iremos aqui, neste painel, mostrar quem é que está conosco nesta terça-feira de semana de feriado. A criançada toda em casa, para a alegria da família, dos papais que têm que trabalhar e está lá agorizado em casa. Oh, coisa boa! E olha só, gente, vocês também podem interagir aqui conosco através do nosso WhatsApp, que é o 992-34-4539. Que número que é que é? Manda aquela fofoquinha, interaja aqui, fala do look do Israel. Israel, você está de azul. Ah, não, você está de cinza, né? Fofo, fofo. Essa camisa é nova? É zero bala. Deixa eu ver. E não fala português, dona Mari Verde. Olha isso, gente, que chiquérrimo que ele está hoje. Obrigado, pai do céu. Olhou para mim? Pode comentar do look do Israel, viu? O último da vida, mas olhou. Pode comentar do look do Israel, pode mandar sua mensagem, uma fotinha. Ela não fala português. Igual a Eliane, nem em inglês, ela não fala nada, né? Fala xing, rao, xong, rong, xing, rong. Ah, isso daí a maioria das minhas roupas também fala. Baratinho, baratinho, baratinho. E ó, igual a Eliane mandou foto da netaiada toda ontem para a gente, então participe mandando foto da criançada que está aí na sua casa, igual o Israel falou. Manda abraço para o carpinteiro, o serralheiro. Não, manda abraço para todo mundo, inclusive falando nisso, você sabe quem está aqui, né? Para quem está construindo casa, piscina. Você sabe que ele veio, né? Hoje é o dia de mandar abraço para o piscineiro, que a piscina já está pronta. Postou ontem. Toda semana. Postou ontem nas redes sociais a piscina pronta já para o feriado. Hoje vai mandar abraço para o piscineiro que vai jogar lá uns produtinhos. Está quente, está calor, vai aproveitar o fim de semana. Já, já, vocês vão descobrir de quem que a gente está falando, viu? De qual mansão nós estamos falando, lá naquele condomínio chique, chique, chique. E olha, o 3509-7500 é a nossa central de prêmios, viu? Então, você pode ir lá, salva no seu telefone, já manda a palavra a tudo, faz o seu cadastro, porque dia das crianças está chegando, dia 10 está chegando, que é o próximo sorteio. E nós temos quatro vale-compras no valor de 500 reais. Exatamente. E temos também uma casa de boneca. Não é uma casa qualquer, não. É a casa de boneca. Então, olha, participa, é a nossa promoção, família é tudo, porque família é tudo mesmo. Já foi dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, que é da família, sim. E agora, dia das crianças. Está todo alegre, né? Para você ver, cara, o Telespec, o que o quinto dia último faz na vida das pessoas? Não, mas já fez, já. O importante é que fez. Não, já fez. Passou. Agora, a gente já está esperando o próximo mês. Eita, só passou. Será que é só eu? Foi igual o cometa. Passou, sim. Foi bonito de ver. Meu filho, é visualização única, viu? Já foi. Sabe o cometa que passa, nossa, como que é bonito. E foi embora. E foi. Foi. Foi com Deus. CLT sabe o que estamos falando. Vamos? Vamos. Toca aqui, então. TVC Agora. Está no ar. TVC Agora. 47 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 MB e leve 500 MB mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Chegou a tão esperada Semana do Preço Baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500 ML de R$ 19,99 por R$ 9,99. É isso mesmo, por R$ 9,99. Texto fechado redondo 35 litros por R$ 14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$ 89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do Preço Baixo Lojas G. Gigante do Selar. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de dois mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Família Tudo. Grupo RCN. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime, Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics. Karina, elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Tá na hora da previsão do tempo. Tá na hora da previsão do tempo e como de costume, igual eu e o Israel estávamos falando ali naquela hora, né, na abertura do programa, que já é de costume falar do calor de Três Lagoas, do calor insuportável. E nesta terça-feira nada muda, viu, porque a mínima registrada foi 22 graus e a máxima chega aos 42. E o alerta para a baixa umidade relativa do ar continua, não só aqui em Três Lagoas, mas também, né, na região leste de Mato Grosso do Sul. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que está o tempo nesta terça-feira lá fora. Olha só, céu aberto, né, um pouquinho aí de meio azul, meio cinzento. A gente ainda continua, né, nessa paisagem aqui de Três Lagoas, porque enquanto não vier chuva, a gente não vai ver aquele céuzinho azul de costume, né, do nosso Mato Grosso do Sul, da nossa cidade. E aqui em Três Lagoas, muito quente, viu? Israel, você consegue dar uma olhadinha para ver quantos graus faz nesse exato momento para a gente passar aqui para a galera? Porque, olha, nesta terça-feira o dia já começou quente, 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 39 graus, já estamos, olha, 11 horas da manhã, 39 graus aqui em Três Lagoas. E a previsão de pancadas de chuvas em áreas isoladas continua, viu? Está prevista para o final da tarde aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades da região leste. Agora, amanhã, não só aqui em Três Lagoas, mas nas outras cidades também, continua o calor e ainda tem previsão de pancadas de chuva. Vamos conferir aqui como que fica amanhã a temperatura para Três Lagoas e as demais cidades da região leste. Olha só, Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara, mínima de 23 graus, máxima de 38, contando, né, com as pancadas de chuva na parte da tarde. Já em Aparecida do Taboado, a mínima por lá é de 24 e a máxima de 38. Em Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 39 e Inocência, mínima de 23 e máxima de 37. Então, podemos aguardar aí uma quarta-feira, né, se vir mesmo essa pancada de chuva, uma quarta-feira de muito calor, tempo abafado. Você sabe que quando chove e faz calor, parece que piora um pouquinho a situação, né? Mas essas são as previsões do tempo para amanhã, quarta-feira aqui em Três Lagoas e as demais cidades de Mato Grosso do Sul da região leste. Israel Espíndola. Devido ao desenvolvimento industrial e o aumento do plantio do eucalipto, aliados aos intensos tráfegos de veículos nas rodovias, o número de atropelamentos e acidentes envolvendo os animais silvestres aumentou aqui em Três Lagoas. Diante dessa situação, foi planejada a construção de um centro de triagem de animais silvestres, o CETAS, mas essa obra está paralisada há quase 10 anos. Confira a reportagem. A obra teve início em 2015 como parte de uma medida compensatória relacionada à instalação das indústrias de celulose na cidade. No entanto, o centro que foi projetado para atender animais em situação de risco e realizar os primeiros socorros e triagens está paralisado. Sem esse espaço, os animais capturados pela Polícia Militar Ambiental, PMA, são direcionados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CREAS, em Campo Grande. A falta de um local adequado em Três Lagoas tem sobrecarregado tanto a PMA quanto o CREAS. Os animais, muitas vezes, permanecem em condições precárias durante o processo. De acordo com o promotor de justiça do meio ambiente de Três Lagoas, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, a situação é crítica com a captura de 3 a 4 animais diariamente. A captura de animais é diária. Hoje se captura pelo menos 2, 3, 4 animais por dia. Não é possível que a Polícia Militar Ambiental possa só viver na estrada, levando para o CREAS lá de Campo Grande. E o próprio CREAS de Campo Grande não tem condições de ficar arrecadando, só arrecadando animais do Estado todo. Já que nós temos os CETAS no município de Três Lagoas, que há mais de uma década está em construção, é hora de terminar, né? É hora da gente entregar para a Polícia Militar Ambiental ou mesmo colocar os funcionários aí do Instituto Ambiental do Imaçu para poder contribuir com isso que a PMA faz de forma precária, infelizmente. Para o promotor de justiça, a importância de se ter um centro como o CETAS em Três Lagoas vai além de preservar a fauna local, pois possibilitaria uma resposta mais rápida e eficiente ao atendimento de animais feridos ou resgatados, evitando que a PMA precise percorrer longas distâncias como os animais em condições delicadas. Nós já devíamos ter há muitos anos, né? Desde que foram implantadas essas fábricas, né? As fábricas, elas movimentam praticamente a zona rural toda, né? Com máquinas, com equipamentos grandes, né? Caminhões, etc. E todas essas manobras realizadas na zona rural, elas acabam trazendo um grande prejuízo para os animais. Os animais, às vezes, estão em período de nascimento de filhotes e tal, acabam morrendo, né? No meio das florestas. Infelizmente, a gente tem uma precariedade grande com relação a esse tipo de atendimento. E a PMA é acionada praticamente em todos esses municípios, né? Ela atende daqui até Bataguaçu, de Bataguaçu até Cacilândia, e agora, infelizmente, está atendendo, inclusive, alguns pedidos de Ribas do Rio Pardo, o que é um verdadeiro absurdo para o trabalho da PMA. Em 2018, foi acordado que os recursos provenientes de compensações por crimes ambientais seriam aplicados para a conclusão dos setas, mas isso também não se concretizou até o momento. O Imaçu informou que a obra ainda não está concluída, que falta ainda finalizar a parte elétrica e também a mobília do local. Mas o fato é que esta obra está paralisada há 10 anos. Enquanto isso, os animais silvestres que são resgatados pela PMA precisam viajar mais de 300 quilômetros para poder ter um local adequado para sua recuperação. Apesar de mais de R$ 800 mil já terem sido investidos na obra, que começou com recursos de compensação ambiental, ela permanece inacabada. O promotor de justiça do meio ambiente apura ainda se mais recursos de compensação ambiental foi destinado para a conclusão desta obra. Nós já temos conhecimento que uma das empresas de celulose já, numa das suas condicionantes específicas, vai contribuir, ou já contribuiu, eu vou apurar esse fato, para que possa mitigar esse grande problema que a gente tem na cidade de Três Lagoas, no município, né? Vamos tentar resolver isso. Precisa, urgentemente, essa atenção, porque, lembra do que falamos? Temos que cuidar do meio ambiente. Então, o Cras é de suma importância para a cidade de Três Lagoas. Mari Verda. Semana especial, já estou na mesma paleta de cores da Sete Farma, porque o Dia das Crianças está chegando e ele, Pedrinho, já pensou em tudo. Tudo bem, Pedro? Bem, Mari, isso mesmo. Tudo jóia. Chegando a semana do Dia das Crianças, olha só, só promoção em oferta, Mari. Adoro, e papai e mamãe também adoram. Vamos começar, então, já falando dessas ofertas, Pedro. Vamos lá, Mari. Aquela pomadinha da mamãe e do papai que adora, que ela previne essa dor e trata, você encontra na rede Sete Farma por apenas R$ 9,99, Mari. R$ 9,99, gente. E dura, né, isso aqui? É muito bom, né? E ela previne também, trata, é muito boa. Nistatina mais ócto de zinco. Olha isso, gente. Então, ó, você, papai e mamãe, principalmente no calor, né? Eu acho que os pais usam muito na criançada. Esse calor é muito complicado. Bora, vamos continuar. Ó, leite ninho de 1 a 3 anos, lata grande, por apenas R$ 47,99, é isso mesmo. Olha, gente, R$ 47,99, só na Sete Farma, o melhor preço que você vai encontrar, viu? Lança umedecida. Ó, toalhinha umedecida, essa não vem álcool, Mari. Olha que beleza, olha. 100 unidades por apenas R$ 9,99. Gente, eu gosto de falar, ah, espera aqui, lembra uma vez, eu não sei se foi você que veio, a minha prima, ela tinha acabado de ter neném, só que ela morava em Campo, ela mora em Campo Grande. E eu passei lá, comprei uma caixa dessa fechada, porque lá em Campo Grande ela não estava achando dessa marca aqui. E é a única que a bebê dela não tem alergia. Essa aí é muito boa, Mari. É muito boa, né? Temos talco também, né, Pedro? Ó, talco anjinho, 180 gramas, por apenas R$ 10,99, você encontra nas quatro lojas, tá? Olha, nas quatro lojas, por esse preço, viu? Tudo isso aqui nas quatro lojas? Tudo nas quatro lojas, isso mesmo. Então tá, bora, vamos continuar. Ó, esse olhinho hidratante, baby, aquele da Johnson, que é bem caro, esse aqui vende muito, muito bom produto, por apenas R$ 15,99, Mari, olha só. Ó, cheiroso, cheira pra você ver, que delícia. Isso que eu ia perguntar agora, se eu podia abrir pra cheirar, eu adoro. Ai, que fofo, gente, olha, você cheira e já lembra de um nenenzinho, que fofura. Muito gostosinho o cheiro, tá? Quanto, Pedro, esse daqui? R$ 15,99. R$ 15,99. E esse aqui? Ó, temos também, ó, pra aumentar a resistência e a imunidade da sua criança, ó, papai e mamãe, por apenas R$ 34,99, olha só. R$ 34,99, gente, lembrando que... Sem açúcar. Sem açúcar, esse? Sem açúcar. Fiquem despreocupados. E olha só, tudo isso você encontra nas quatro lojas da Sete Farma aqui em Três Lagoas. Lembrando que tem o cartão Sete Farma, que você tem até 45 dias pra pagar. Divide até em seis vezes. Isso também, tem esse crédito aí, até seis vezes pra você dividir, não tem multa, não tem juros, não tem nada, pode ficar tranquilo. Agora, se você fala assim, Mari, tô precisando de umas coisas, tô em casa, não posso sair, tem entrega também, entrega medicamento, entrega leite, perfumaria, entrega tudo pra vocês, tudo que você precisa na Sete Farma. Até as 23 horas. Até as 23. Até as 23 horas. Até as 23 horas aqui em Três Lagoas, então. E ó, como eu disse, semana da criança, o dia das crianças tá chegando, hoje é terça-feira ainda, mas quinta-feira o Pedrinho tá de volta e tem presente, né? Tem presente, Mari. Eles vão adorar. Vocês vão adorar, a gente vai soltar pra vocês na quinta-feira. Então, ó, fiquem ligadinhos aqui no TVC agora e se puder dar uma passadinha lá na Sete Farma, porque quem ama, cuida e ela tá aqui pra cuidar de você. É isso mesmo. Pedro, muito obrigada. Tudo de bom. Israel, com você. Muito bem, tá aí, então, pessoal da Sete Farma. Agora vamos ao vivo, né? Lá para Campo Grande com o Gerson Vassofo, que está na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, porque no pós-eleição, né, Gerson? Volta a sua normalidade, há exceções aí com os deputados. O que foi destaque aí? O que foi pautado aí, Gerson? Bom dia. Bom dia pra vocês, El. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Vou falar um pouquinho pra vocês dessa movimentação política após eleição municipal aqui em Campo Grande, porque antes de vir pra Assembleia, eu também estava na Câmara Municipal, tá? Então, passei por lá também pra conversar com os vereadores, ver como é que estava esse clima político, né? A gente sabe que das 29 cadeiras dos vereadores aqui de Campo Grande, falando primeiramente da Câmara Municipal, 15 serão ocupadas por novos vereadores. Então, nós vamos ter aí uma renovação de quase 50% na Câmara Municipal aqui de Campo Grande. Tem 15 vereadores novos chegando, muitos nomes conhecidos entre eles também. Então, vai ter essa renovação. Os três vereadores mais votados aqui de Campo Grande foi o vereador Calão, do PSB, ele que é presidente da Câmara Municipal atualmente. Ele teve aí 6.912 votos. Em seguida, Silvio Pitu, do PSDB, com 6.409 votos. E professor Riverton, do PP, com 6.271 votos. Esses foram os vereadores reeleitos mais votados aqui em Campo Grande. Pra conferir essa lista completa dos vereadores reeleitos, os vereadores também mais votados, os novos nomes, já tem matérias lá no nosso portal SN67, pra quem quiser acompanhar também, viu? Bom, ainda conversei por lá com o vereador Calão. Ele disse que segue os trabalhos até o final do ano. Ainda tem alguns projetos de leis importantes pra serem tramitadas até o final do ano. Ele destacou a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual do ano de 2025, que vai ser votada agora entre os vereadores por lá. Ela tem uma previsão aí de 6 bilhões de reais para o ano que vem aqui em Campo Grande. Bom, e aqui na Câmara, aqui na Assembleia Legislativa, a sessão foi bem breve. Tivemos uma sessão rápida aqui. Ela iniciou por volta das 9 horas da manhã. Antes mesmo das 10h30, ela já tinha ali finalizado a ordem do dia com os projetos de lei. Falando sobre eles, nós tivemos projetos de leis aprovados hoje. Um projeto de lei em redação final foi aprovado e que estabelece diretrizes para a política estadual de estímulo à atividade de podólogo aqui em Mato Grosso do Sul. Aí com promoção, com palestras e cursos e capacitação para esses tipos de profissionais aqui em Mato Grosso do Sul. Tivemos outros projetos também em discussão única, que denomina a sala do Tribunal do Júri da Comarca de Aparecida do Taboado. Também outros projetos aprovados hoje. Em primeira discussão, foi aprovado um projeto que institui a Semana do Incentivo à Adoção Tardia em Mato Grosso do Sul e outro projeto aprovado em segunda discussão, que institui a Semana de Conscientização do Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem aqui em Mato Grosso do Sul. Na sessão de hoje, alguns deputados utilizaram a tribuna para aproveitar e falar sobre o desempenho de seus partidos, sobre vereadores eleitos, prefeitos eleitos. Não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas em todo o estado. Então, alguns deputados que vieram presencialmente à sessão plenária utilizaram a tribuna, então, para falar sobre o desempenho dos seus partidos por meio dessas eleições municipais e uma sessão muito rápida com quatro projetos aprovados aí, Israel. Aqui em Campo Grande tem o segundo turno, então, a movimentação política continua ainda aqui na capital para se definir aí quem vai ser a nossa prefeita a partir de 2025. Muito bem, Sr. Gerson. Eu estava acompanhando, inclusive, o portal da CBN e vendo ali a relação dos vereadores reeleitos e os vereadores eleitos. E aí eu me lembrava, logo após, quando eu tinha recém-formado, já tinha alguns dias do Carlão, meu amigo. Primeira eleição dele e agora está indo... Qual que é a reeleição dele agora, Gerson? Ele é a segunda reeleição já. Nossa, olha só, pai. Como o tempo passa, viu, dona Mari? Eu era indo jovem repórter. Olha como estão as coisas voando. Muito bem. Ô, Gerson, e o tempo por aí já tem sinais de mudança? Sinais de mudança, sim, viu, Zé? Uma frente fria vai chegar aqui em Campo Grande e essa frente fria, ela trouxe também a mudança dos ventos, né? E esses ventos trouxeram aqui para a capital muita fumaça. Então, hoje, nós acordamos aqui pela manhã em Campo Grande com o céu cheio de fumaça, difícil a visibilidade, difícil, muito difícil para respirar, porque a gente já vinha aí de tempos quentes e secos e, além disso, a fumaça no ar, então, dificultou muito aqui a nossa situação, mas tem uma frente fria chegando para o final dessa semana. A gente continua acompanhando essa situação por aqui. Obrigado, Gerson. O Vassoff, direto de Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso, vamos para a Câmara Municipal, porque por lá também hoje teve sessão. Ana Cristina, como foi aí desse pós-eleição? Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, mais uma sessão ordinária. Hoje é a primeira após as eleições de domingo. Hoje foi uma sessão marcada por muita emoção, por agradecimentos pelos votos recebidos, mas também por vereadores falando sobre esse período eleitoral, sobre o processo. Alguns conseguiram retornar, outros não. Eu converso agora com o presidente da Câmara, o doutor Cassiano Maia, para fazer uma avaliação dessa sessão, uma sessão diferente hoje, né, doutor? Olá, Ana Cristina, todos que nos acompanham. Uma sessão mais carregada de emoção, fim dado o processo eleitoral, não esquecendo da responsabilidade da nossa pauta de estarmos juntos aí, sempre complementando e colaborando com o Executivo. Mas com muita responsabilidade a gente se programou para o processo eleitoral e com isso a gente conseguiu ter uma pauta pequena no dia de hoje, para que a gente consiga ter esse momento de emoção que tivemos, mas também a responsabilidade de um trabalho cumprido. E claro, aqui tivemos, subindo a tribuna, vereadores que não conseguiram a sua reeleição. Juntamente aqui, quero também cumprimentar todos os candidatos que, de alguma forma, participaram desse processo eleitoral, não conseguindo a sua eleição, mas que se sintam acalentados pelo doutor Cassiano, para que juntos a gente consiga realmente fazer a representação no município e estar cada vez mais colaborando. E não há dúvida, momento de felicidade aos vereadores eleitos, aos que hoje são vereadores e tiveram a reeleição, aos novatos que são em número de oito, que todos sejam muito bem-vindos, que realmente nesse processo de transição se preparem para que a gente possa, a partir de janeiro, estarmos juntos com uma Câmara Municipal independente, harmoniosa com o Executivo, de forma a legislar, de forma a fiscalizar, de forma a propor, mas que realmente a gente siga num ambiente saudável no nosso município, construindo ideias, construindo alicerce, construindo pontes, mas construindo muita obra de muito carinho e entregue a toda a população. O senhor já deixou o recado que no próximo ano será prefeito de toda a cidade, independente de quem votou e não votou no senhor. Sem dúvida, é uma felicidade imensa, é um sonho sonhado, realizado e que eu não vou deixar ninguém para trás, sem ressentimento algum, respeito muito a democracia, mas quero agora, que todos, que todos estejam junto a mim, que a gente consiga juntos ter esse momento para que possamos repensar Três Lagoas, para que possamos cada vez fazer mais. Tive ontem, recebi a mensagem do candidato Rui, que esteve adversário nosso na eleição, me cumprimentando, eu também agradecendo os cumprimentos e pedindo para que juntos a gente consiga somar os esforços e de mãos dadas propor o melhor para a população que precisa muito de todos nós. Obrigada, doutor. Um abraço a todos. Está aí, doutor Cassiano Maia, né? O presidente da Câmara Municipal, até o final desse ano ainda ele segue como presidente da Câmara e a partir do dia 1º do próximo ano ele assume a Prefeitura de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina, acompanhando aí a sessão, né? Nesse pós-eleição e, claro, já entrevistando aí. Ontem participou do RC Notícias e hoje, novamente, futuro prefeito de Três Lagoas. Mari Verdani. É, gente, está no ar o novo rcn67.com.br. É muito mais interativo, é muito mais dinâmico, é conteúdo para você que vive a nossa Três Lagoas. E por lá você pode ouvir as nossas rádios, acessar a TVC, ler o Jornal do Povo e ficar atualizado minuto a minuto em tudo que acontece no Mato Grosso do Sul. Ó, RCN67, conteúdo para quem vive o MS. Israel. Muito bem, dona Mari. Agora eu quero chamar a atenção de toda a família Três Lagoense, porque nós vamos conhecer a história de mais uma criança que precisa da solidariedade, da compaixão e, principalmente, do apoio de vocês. É a Maria Júlio. Ela tem um aninho e seis meses e precisa passar por um procedimento cirúrgico, né, para corrigir uma anomalia. Confira na reportagem. Esta é a pequena Maria Júlia Lima Espíndola. A bebezinha tem um ano e seis meses de vida. Ela nasceu com uma deformidade severa nos pés e, com isso, não consegue ficar de pé, nem mesmo dar os primeiros passinhos, que é natural nesta idade. De acordo com o laudo médico, a criança nasceu com essa anomalia severa nos dois pés, podendo ser caracterizada como pertortocongênito bilateral, porém, de aspecto artrogripótico, ou seja, decorrente da artrogripose, o que atesta o laudo médico. Para a família, a anomalia só foi descoberta quando ela nasceu, como explica Leia Maria Lima Gomes, a mãe. Nenhum exame constatou, só na hora do parto mesmo. Quando eu tive ela, tirou ela que viu. O que o médico falou? O médico ficou assustado também, porque eu segui certinho todas as atrações e não tinha visto. A família foi orientada a buscar a ajuda de um especialista ortopédico-pediatra. E esse tipo de médico não tem em Três Lagoas. De acordo com a família, o mais próximo que eles encontraram foi em Araçatuba, onde a menina passou por vários tratamentos. Maria Júlia passou boa fase da vida usando gesso e depois o uso de botas. E o custo deste tratamento é caro. Desde sete dias de vida dela, a gente vai no médico. Começou toda semana a gente indo até Araçatuba para trocar de gesso. Depois ela começou com essa botinha e aí desde então a gente vai todo mês, ou praticamente todo mês, até Araçatuba, para ele ir avaliando como está o pezinho dela. Se está consertando, se está voltando ao que era antes. E o pezinho dela, dessa vez, não evoluiu mais. Então a botinha já não está fazendo mais efeito. O que ela precisa agora, aquele médico passou para a gente, é uma cirurgia. O mais rápido possível foi o que ele pediu. Se a gente conseguir fazer o mais rápido possível essa cirurgia, vai ser o melhor para ela. Mas essa cirurgia custa caro, R$ 7.500. E isso eles não estão contabilizando a fisioterapia no pós-cirurgia. A Leia nos contou que todo mês eles estão se desdobrando para ir até Araçatuba. Maria Júlia todo mês precisa ir para Araçatuba fazer a consulta. E cada ida custa R$ 700, um valor que a família tem que arcar. E para a cirurgia, eles precisam de R$ 7.500. A Leia até trabalhava, mas como nenhuma creche quis ficar com a Maria Júlia por conta da anomalia, ela teve que sair do emprego. Agora, a única renda da família é do Paulo, que trabalha como pintor. E o que ele ganha é a pena para os gastos da casa onde moram de aluguel. É uma corrida contra o tempo, já que o sonho da família é ver a pequena Maria Júlia podendo andar e brincar. É bastante complicado. É muito difícil mesmo, muito. É exaustivo, é cansativo. O psicológico da gente não... É muito complicado. Eu não consigo expressar o que eu sinto. Em ver outras crianças correndo, brincando, e a minha filha querendo andar sem conseguir. É muito complicado. Muito complicado. Familiares e amigos até fizeram uma vaquinha online para arrecadar o dinheiro para custear o procedimento cirúrgico. Mas até o momento, não conseguiu arrecadar a quantia necessária. Paulo, o pai da menina, nos conta que é muito triste ver a filha querer ficar de pé e não conseguir. Mas difícil ainda é não poder ter o dinheiro para pagar o tratamento da filha. Bem difícil. Eu trabalho, eu tenho meu serviço, mas o meu ganho é só para custear as coisas dela, a fralda, o leite, uma fruta, a consulta, que às vezes para a gente também é muito difícil. Porque às vezes a gente paga aluguel aqui, tem água, tem luz, tem a maria, tem a nossa alimentação e nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente tem que cancelar a consulta, nem todo mês está dando para ir. E a gente pediu para quem puder colaborar, mas aqui está muito difícil. Por isso, a família pede ajuda para quem puder doar qualquer quantia. Acesse a vaquinha e faça sua contribuição. Ou quem preferir, pode doar diretamente para o Pix da família. 18 99 644 6853 18 99 644 6853 18 99 644 6853 Deu tempo para o pessoal gravar, né? Salvar lá, fazer um Pix, ajudar 10, 20, com a quantia que você tiver. Exatamente, exatamente isso. Olha só, nós temos a história do Joaquim, que nós contamos aqui, que está até hoje em busca aí desse dinheiro. Para pagar a órtice. Nós temos a história daquela outra menininha que, graças a Deus, conseguiu. Já foi para São Paulo, está lá no procedimento cirúrgico. Nós temos a história agora da Maria Júlia. Se todos nós, eu não quero que você, ah Israel, é 200, 300, 400 reais. Não. Se você tiver 30 reais, 10 reais, 15 reais. Já ajuda. Quem pode ajudar com mais, tudo bem, fique à vontade. Mas se você puder doar um pouquinho só, para motivar, para a gente conseguir. Eu fico olhando para as crianças, eu olho para os meus filhos, Cara, tudo perfeito. É quando eu fui conhecer a história dessa menininha. Ela quer andar um aninho e seis meses. Está querendo dar os primeiros passinhos na vida. É isso. Só que ela quer ter o direito de brincar. Quis no destino que ela viesse com essas anomalias. Mas se tem capacidade de a gente conseguir corrigir, vamos nos unir. Vamos nos unir e fazer essa doação para essa família. Que a gente faz questão, inclusive, de voltar lá e mostrar. Olha, povo de Três Lagoas, se não fosse vocês, a Maria Júlia estaria aqui. 1899-644-6853. Exatamente igual a outra matéria que você fez, falando que deu certo. Deu certo. Mostrando, então eu tenho certeza que essa vai dar certo também. Se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, falta pouco para a grande final da nossa promoção, a Casa dos Sonhos, Israel. Hoje já é dia 8, é no próximo dia 3 de novembro. Já estaremos sabendo. Uma hora dessa não. Uma hora dessa a gente está começando a movimentação lá para começar a nossa grande final. Mas no final do dia, do dia 3 de novembro, um domingão, vai ser um evento voltado para a sua família, para você, sortudo ou sortuda, que comprou nas empresas parceiras, tirou um tempinho das suas 24 horas, fez o cadastro lá e já está na nossa final. E temos sorteios ainda, né? Um valor de mais de R$ 200 mil. Sexta-feira agora, dia 11 de outubro, feriado de divisão do Estado, teremos mais cinco sorteios aqui no TVC. E essas pessoas vão direto já para a grande final no dia 3 de novembro. É isso aí. Por isso que nós continuamos falando para vocês comprarem nas empresas parceiras, preencher o QR Code, torcer, porque quem sabe até a última sexta-feira, que antecede o dia 3, você não está na final. Muito bem. Rápido intervalo. No próximo bloco, tem pulseira de prata, tem apreensão de drogas, tem violência doméstica. Eee, lerê, hein? Complicado, hein? Zero dia de paz. Eu volto já. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919 1100. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Chegou a tão esperada Semana do Preço Baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Jogo Seis Copos da DIR Figueiredo, de R$ 14,99 por R$ 10,99. Tá barato demais. Garrafa térmica Use 1 litro More, de R$ 27,99 por R$ 19,99. Escorredor Arco de R$ 39,99 por R$ 24,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do Preço Baixo Lojas G. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Atenção, você quer mudar de vida? Você quer realizar seus sonhos? Com o MSCAP é possível. São 130 mil reais e tem mais. No giro da sorte, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, 130 mil é só mesmo. 130 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. 47 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. DBC agora. Muito bem. Primeiro, agradecer a sua companhia, a sua audiência. Segundo, que neste bloco, Pulseira de Prata traz as ocorrências policiais. Terceiro, que tem uma situação que não muda, é adolescente envolvido no mundo do tráfico de drogas. Só que dessa vez, até já noticiamos aqui, né? Tenente da Polícia Militar explicando que agora os traficantes usam dos adolescentes com menor quantidade, porque se for pego, fala, não, 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 não é tráfico, não. Isso aqui é pro meu consumo. Consumo. Sei que é consumo. Ainda mais dentro do Centro Pop, quem explica pra gente é o Alfredo Neto, que está ao vivo, direto das ruas de Três Lagos. É, Alfredo, essa nova estratégia de colocar esses menores, com menor, inclusive, porção de drogas, não tem funcionado muito bem, não. Conta pra gente essa apreensão aí. É, Israel. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Já é uma atitude marcada pela polícia por saber dessa forma dos criminosos agirem. Coloca os menores pra poderem ficar à frente do tráfico e assumirem a bronca por saber que não vai dar nada para o menor. Esse adolescente de 15 anos estava abrigado no Centro Pop de Três Lagos, quando os funcionários perceberam que alguém estaria usando entorpecente no local. A polícia militar foi chamada, a rádio patrulha foi até o Centro Pop, aonde foi feita uma varredura e localizaram dentro de um banheiro um pote plástico com algumas porções de maconha. Os policiais então questionaram esse adolescente de 15 anos sobre o entorpecente. O mesmo teria confessado que a droga seria dele e que seria para o consumo pessoal. E que esse entorpecente ele teria comprado na lagoa de uma pessoa que ele não sabia quem era, não conhecia o traficante, nunca tinha visto na vida, somente naquele dia que ele encontrou lá na lagoa oferecendo um entorpecente, comprou, pagou ali porque ele seria usuário de maconha, então teria comprado esse entorpecente. O adolescente foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi feito o boletim de ocorrência por posse de entorpecente para o consumo pessoal. Posteriormente, o Conselho Tutelar acompanhou o adolescente até o Centro Pop, aonde ficou aos cuidados do Conselho Tutelar e o caso vai ser investigado pela Vara da Infância e Juventude. Mas muitos desses casos, Israel, adolescentes que aproveitam aí essa brecha na lei de não serem presos em flagrantes, não poderem cumprir pena e o caso ser tratado como ato infracional e não como crime para poder fazer a venda de pequenas porções de entorpecentes para levantar um dinheiro para poder ir para as boades e para os locais e aonde eles utilizam esse subterfúgio para poder fazer a venda do entorpecente, caracterizando aí um caso análogo ao tráfico de drogas que sempre é jogado para a Vara da Infância e Juventude analisar Israel. Tá certo, Alfredo. Você segura aí que eu já volto contigo, porque daqui a pouco nós vamos falar de violência doméstica, violência aí com um idoso de 61 anos. Mas já já nós vamos falar sobre esse caso, porque primeiro vamos falar de realizar sonhos, não é mesmo, Mari? Exatamente, olha, a Leia chegou aqui em Três Lagoas exatamente para isso, para realizar o seu sonho de morar em um condomínio fechado e pensando sempre em você com adaptação na sua casa. Olha só. Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Leia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Corre lá e realiza o seu sonho porque, olha, está mais próximo de você do que você imagina. Basta um passinho até o centro de Três Lagoas, conversar com a equipe da Leia, que eu tenho certeza que esse sonho irá ser realizado. A Leia aqui em Três Lagoas com condomínio fechado para você e a sua família. Obrigado, Mari. Agora sim vamos falar deste caso de violência doméstica praticado por um idoso de 61 anos depois de ameaçar a irmã e duas enfermeiras que tentavam cuidar da mão dele. Que situação, Alfredo Neto. É, meu amigo, os ânimos estão exaltados pelos mais velhos. É com você. É, Israel, é o chá do coisa ruim. Esse homem de 61 anos aí acabou preso em flagrante após a polícia militar ser chamada na rua Manuel de Pedro de Campos. Manuel Pedro de Campos, no bairro Nossa Senhora Aparecida, aonde esse homem de 61 anos estaria embriagado, causando verdadeiro caos na residência e impedindo que enfermeiras cuidassem da mãe dele. Ele que tem a mãe acamada devido ao avançado estado de idade e precisa de cuidados médicos, necessitava tomar a medicação e ser analisada pelas enfermeiras que foram até o local para fazer esse serviço. O mesmo embriagado teria impedido as mulheres de fazer o serviço e cuidar dessa idosa e também ameaçado a irmã dele que estaria acompanhando essas enfermeiras. O mesmo diz que mataria todo mundo, fez um verdadeiro escarcel ali e a polícia militar foi chamada. A rádio patrulha foi até o local, percebeu que esse homem estava exaltado, deu voz de prisão e o levou para a ADAM, Delegacia de Atendimento à Mulher. Lá ele prestou esclarecimento, as vítimas prestaram esclarecimento também e o homem foi preso em flagrante por violência doméstica, injúria, desacato, também ali por ofensa e ameaça. Agora ele vai aguardar pela audiência de custódia para saber aí qual será a destinação, se vai acompanhar o processo em liberdade ou se vai ficar detido até que o processo seja analisado pela Justiça de Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Rapaz, você não tem mais idade para isso não, moço. 61 anos dando trabalho, não respeitou nem a mãe que está acamada. Falta do que fazer, hein? Obrigado, Alfredo. Até amanhã, eu desejo do fundo do meu coração que você tenha aí uma tarde, a noite, né, tranquilo, que amanhã você possa vir aqui e falar, ó, zero ocorrência, mas a gente sabe que é bem diferente, que isso não acontece. Valeu, Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagos. Vem aqui, por favor. Cheguei! Olha, óleo de soja ou óleo de azeite? Azeite é mais, né? Tá caro, hein? Nossa, é verdade. Mas veja só, dia 10, nós temos sorteio aqui em todo o Grupo RCN, na Band, na Cultura, no portal RCN67, nas redes sociais, nas redes sociais, aqui no TVC, agora. E, 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 TVC agora. O que nós iremos sortear? É que, assim, tá chegando o dia das crianças e a gente já sabe que nós, do Grupo RCN, pensamos em tudo, inclusive nas nossas crianças. Então, teremos, Israel, quatro vouchers no valor de R$ 500,00. Ah, coisa boa! E ainda... E ainda? A casa de boneca. Ah, coisa boa! Olha, e pra você participar, basta mandar a mensagem em tudo, aqui, nesta central de prêmios, ou procurar uma das nossas lojas participantes e, é claro, fazer suas compras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica Especializada. Boutique do Café. Empranto Prime. Daisy Sobral. Yes. Cosmetics. Karina. Elétrica 3. E HD Solar. Até dia 10 e boa sorte. Boa sorte pra vocês! Vamos? Já! Já! Quem será que está por lá conosco? Com quem será? No nosso facebook.com.br. Com quem será que a gente vai interagir? Tchan, 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 tchan. Processando. Se quiser, pode esperar, não tem problema nenhum. Tá vendo? Você vai direto pro RH. Como o diretor tá bonito esses últimos dias, né? Ele sempre foi, na verdade. Nossa, mas o look dele, a pele dele tá demais. Quando vê assim, fez arte, tá aqui, elogiando o diretor. Mas vamos lá. Cultura FM, Sueli Fernandes mandando bom dia. Beijo! Marlene Vasconcelos mandando bom dia, lindos. Bom dia pra vocês também, um beijo. Beijo! A Cleide Silva, bom dia. A Mari Israel, Cleide, beijo pra você. Beijo! A Wilner, Wilner, Wilner Jean mandando bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, né, aqui com a gente. Bem-vindo, bem-vinda, né? A Cintia Leme, oi povo lindo, bom dia, Cintia. Vamos procurar o oftalmologista, Cintia, quanto antes, mas beijou! Beijo pra você, pastora Rosa Diogo. Boa tarde, tudo bem com vocês. Mari Israel, ótima semana pra vocês, pra senhora também, viu, pastora? Tudo de bom. Leisiane, beijo. Bom dia, estou participando, tô participando do sorteio. Tá com sorte, hein? Boa sorte, cruza os dedos aí, Laís. Vamos agora pro JP News? Bora! Sem ninguém. Não, Cleide tá lá, ó. A Cleide, quero ganhar a casa de boneca para a minha neta de 8 anos. Cleide, boa sorte. Cleide, 3509-7500. Já faz o cadastro e também compra em uma das empresas parceiras. Muito bem. Fechou? Combinado? Sobre o dia das crianças, você se lembra quando foi o último presente? O presente que você ganhou? Roupa. Mas o último? Roupa, eu acho que era um shortinho. Não, o presente, o ano. Ah, tá. Quando? Ai, não sei não. Você lembra, Bruno? Faz tempo, hein? Eu também não lembro. Eu acho que eu tinha uns 12 anos. Eu também não lembro. Foi a última vez que eu ganhei. Que saudade. Eu tô falando isso porque a criançada que tá nos assistindo, aproveita essa data. É verdade. Abrace o pai, a mãe, porque é tão gostoso. Depois a gente fica lembrando, lembrando, lembrando. A titia, o titio, o vizinho. E por falar em criança, Jeffinha e Debra, a Isa quer um presente. Aqui, ó. Exatamente. Acabou de chegar falando que ela tá esperando dela já. Muito bem. Vamos pro intervalo tomar uma água? Vamos. Da próxima vez a gente desliga esse ar-condicionado. Olha aqui meu cabelo. Vocês não tão vendo esse cabelo ao vento aqui? Não deixa eu desligar. Aí eu fico aqui assim, ó. Tá bonito assim, cabelo aos ventos. Assim? Não, assim não. Tá assim normal. Ó, não saia daí. A gente volta já. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Pra celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto pra final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos pra disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis, praça de alimentação e muita diversão pra criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos. A Casa dos Meus Sonhos. Promoção Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de dois mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa, Leia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Prepare-se! A Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às seis e meia da manhã, concentração às cinco, na rua Molinto Amé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Chegou a tão esperada a Semana do Preço Baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500ml de R$19,99 por R$9,99. É isso mesmo, por R$9,99. Texto fechado redondo 35 litros por R$14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do Preço Baixo Lojas G. Gigante do Selar. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora do A Casa é Sua. DBC agora. Estamos de volta com A Casa é Sua. E no último sábado, gente, dia 5 de outubro, foi realizado o primeiro bazar beneficente em prol do Dia das Crianças pela empresária e influenciadora Deise Sobral. O bazar aconteceu na loja Deise Sobral Brand com peças novas e seminovas no valor de R$5 até R$100. Toda renda arrecadada vai para mais uma ação que a Deise promove para as crianças aqui em Três Lagoas. E ela já tá aqui ao meu lado pra falar desse bazar que foi incrível. Seja muito bem-vinda, Deise. É mais uma ação que você faz e conta um pouquinho pra gente. Obrigada, Mari, pelo convite. E foi um sucesso. O nosso bazar até me surpreendeu muito, né? Contudo, todo mundo abraçando essa causa. Foi maravilhoso, né? Passou em torno de 500 pessoas pela loja. Olha isso! Chegamos 7 horas lá. Já tinha fila. E foi muito bom porque eu não imaginava essa repercussão toda, né? É o primeiro bazar, Mari. Porém, eu já faço essa ação social já tem dois anos, né? A gente distribui brinquedos no Dia das Crianças. No Natal, a gente distribui cestas nos bairros. E na Páscoa também. Porém, eu quis esse ano fazer diferente, né? Então, meu sonho era fazer uma festa grande mesmo pras crianças, né? Pegar um local, distribuir brinquedos, doce, cachorro quente. Dá um dia de diversão pra eles, né? Porém, eu falei, não, sozinha vai ser difícil, né? Porque em torno de mil crianças é um custo muito alto. E foi aí que eu tive a ideia de fazer esse bazar, né? Com as roupas da loja e também com as minhas roupas. Então, assim, foi uma ideia louca, mas deu certo, né? Graças a Deus, nós arrecadamos aí 36 mil reais. Olha isso! 36.355. Inclusive, ontem eu prestei contas nas minhas redes sociais, né? Pra quem me segue lá viu. E todo esse dinheiro a gente vai reverter pra essa festa. Então, serão aí abençoadas em torno de mil crianças. Mil crianças. É, inclusive hoje eu já fui lá comprar os brinquedos, né? Já deu 13 mil e pouco só os brinquedos. Mas vai dar tudo certo, porque quando Deus tá no comando, né? Tudo dá certo. Agora, Deise, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma ação que você tá fazendo em prol do dia das crianças, que é muito importante. Mas também a mulherada aproveitou, porque minha amiga, peças de 5 até 100 reais. E eu lembro que você fez, né? Alguns stories nas suas redes sociais mostrando as peças que iriam estar no bazar. E olha, foi maravilhoso. Foi. Nossa, é peças assim de coleção mesmo, sabe? Nova. Então, a mulherada economizou muito, comprou, renovou o guarda-roupa, né? Tem gente que saiu lá com 5 sacolas, toda feliz. E isso me enche de alegria, né? Porque o feedback foi muito bom, né? Do nosso bazar, e é o primeiro de muitos que virão aí. Com certeza. Agora, é muito importante também lembrar o mundo digital. Por quê, gente? As famosas lives. Todo mundo na correria, né? Sabadão, tem muita gente que trabalha também. Mas você pensou também nessas pessoas que não puderam ir e fez uma live lá no dia do bazar que eu tava acompanhando. Como eu tenho muitos seguidores também que não são de Três Lagoas, né? Quiseram participar. Então, no final daquele dia corrido, lá perto das 6 horas, nós conseguimos ainda abrir uma live e colocamos mais peças. E aí, foi um sucesso total também. Agora, Deise, vai ser uma festa, graças a Deus, vai ser uma festa linda. Eu tenho certeza, aqui no Grupo RCN, a gente sempre gosta de falar que não fazemos nada sozinhos, né? Então, eu tenho certeza que você, aí com todo o pessoal que passou na loja, e queria saber se você tem parceiros também ou apenas Deise Sobral tá fazendo isso. É, eu acho, eu falo sempre assim, a gente nunca consegue nada sozinho, né? Então, eu sempre tenho uma equipe que me ajuda demais, né? Meu esposo que abraça todas as minhas causas, as loucuras. A gente trabalha junto, né? O Juliano. E a minha equipe também da loja. Todo mundo que trabalha comigo tá nessa causa, né? E aí, eu postei nas redes sociais que a gente tava precisando de parcerias, então a gente conseguiu algumas doações de alguns brinquedos, pães, né? Salsicha também pra fazer os cachorro-quente nesse dia, alguns refrigerantes. Também temos parceria, a Hiper Festa, né? Deu desconto muito bom nos brinquedos também, doou algumas coisas. E tem alguns outros parceiros também que eu vou tá divulgando depois nas minhas redes sociais. E quem quiser, Mari, ainda dá tempo. Dá tempo de ajudar. É, porque além da pessoa ajudar nessa causa que é tão importante, eu também vou tá divulgando nas minhas redes sociais, né? Onde tem um engajamento aí muito bom. E pode tá, a gente vai ajudar em troca dessa ajuda, né? Então, vai ser uma ajuda mútua. Então, eu posso até deixar meu número, né? Sim, pode, pode falar aqui pro pessoal. Pra quem quiser entrar em contato, é 67992039391. Inclusive, nós vamos precisar de voluntário. Então, de repente, quem não tem o que doar, pode doar a presença lá no dia, né? Sim. Porque a gente vai fazer a distribuição de brinquedos. Então, são mil crianças, né? Então, a gente vai precisar de bastante pessoas aí pra tá ajudando. Será, então, no dia 12 mesmo? Dia 12 de outubro, no ginásio da Lagoa Maior, a partir das 14 horas. Olha isso! A partir das 14 horas, então, dia 12 de outubro. Gente, você, pai, mãe, leve seu filho, sua filha, seu sobrinho, leva a criançada pra curtir esse dia tão especial. Uma coisa que eu queria te falar é que, assim, dia das crianças, né? Tudo que é doado é bem-vindo, mas criança gosta exatamente disso que você tá fazendo, né? Gosta de brinquedo, gosta de doces. Então, eu acho que vai ser um dia incrível e memorável pra população de Três Lagoas. Com certeza. A gente separou, vai ter brinquedos infláveis também, cama elástica, até aula de zumba, né? Tem um professor Tiago que ele se dispôs aí a dar uma aula infantil. Então, vai ser um dia de muita diversão. Porém, Mari, eu até peço, pra quem for, tá chegando cedo, tá? Porque a gente tem mil senhas. Infelizmente, a gente queria, não consegue, né? Abranger mais pessoas no momento, né? Porque Três Lagos aí tem em torno de quantas crianças, né? Não tenho nem ideia. Porém, a gente tá pedindo pra chegar mais cedo, né? Por causa da fila, porque serão mil senhas distribuídas. Então, já fica a dica aí pra vocês, mamães que vão levar. E a gente vai estar distribuindo esses brinquedos pras crianças que estiverem lá. Lá. Porque, às vezes, vem a mãe e fala, em casa eu tenho três filhos. Mas, infelizmente, não tem como, né? Porque a demanda é muito grande. Então, a partir das 14 horas, nós estaremos lá no Ginásio da Lagoa Maior, no dia 12, que é sábado. Certo. E aí, tem uma idade estipulada? Vocês estipularam alguma idade pra criançada ou não? Olha, eu acho que até uns 12 anos, né? 12 anos. Eu acho 12, 13 anos, que daí já é pré-adolescente, né? Sim. Porque, geralmente, as criancinhas menores, que ficam naquela alegria de ganhar um presente no dia das crianças, né? Claro que todo mundo quer, né? Só que a gente vai priorizar essas crianças aí menores, né? De colo até 12 anos, pra conseguir aí abranger mais quantidade de crianças mesmo. Tá certo. Então, 12 de outubro, no Ginásio lá da Lagoa, a partir das 14 horas, toda a equipe, amigos, parceiros da Deise estarão lá pra fazer esse evento acontecer da melhor maneira e muito especial pra criançada. Deise, muito obrigada. Eu agradeço em nome das crianças, das famílias de Três Lagoas, que nossa cidade possa ter mais pessoas, assim, engajadas pra fazer o bem, não só pra criançada, mas pra quem precisa. Imagina, eu que agradeço sempre você estar apoiando aí, né? E é um sonho que tá se realizando, tô muito feliz de poder proporcionar isso aqui em Três Lagoas, que não é a minha cidade, né? Faz quatro anos só que eu moro aqui, mas me abraçou de uma forma e o que eu puder tá fazendo aí, eu vou sempre tá fazendo. Tá certo, então. Obrigada, Mari. Olha só, galera, se tem a casa sua, você sabe que a gente tem que falar também de verdeflora, floricultura e paisagismo, que está aqui em Três Lagoas pra deixar sua casa, sua empresa mais bonita, com plantas, frutíferas e ornamentais, né? Pra você aí colocar no seu jardim de inverno, colocar no seu quintal, enfim, verdeflora, floricultura e paisagismo, que também está com uma nova loja há um ano e tem promoção aí pra você de 20% até 50% em plantas e vasos. Então, corre lá, você que tá precisando, dá aquela repaginada no seu jardim, que eu tenho certeza que você vai encontrar as melhores plantas, melhores flores, buquês, enfim, tudo na verdeflora, floricultura e paisagismo. Eu vou rapidinho tomar uma água e volto já já junto com o Israel Espíndola, não saia daí. BBC Agora Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga pra se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1.040. Atenção, você quer mudar de vida? Você quer realizar seus sonhos? Com o MSCAP é possível. São 130 mil reais e tem mais. No Giro da Sorte, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto, o sorteio, 130 mil. É só mesmo, 130 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou a Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo. Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo. O lugar certo é aqui na Verde Flora. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Eu já comprei nas lojas parceiras, estou com a chave e o coração nas mãos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos 5 sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta, 5 sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis. Praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Juntos, a gente faz a diferença. Muito bem, de volta com o TVC Agora e vamos falar de eleições. Pois é, agora vamos falar de um grande número de eleitores que deixou de comparecer as urnas no último domingo, 6 de outubro, para votar nas eleições municipais de 2024, aqui em Três Lagoas. Repórter Sidney Cardoso traz mais detalhes. O índice de abstenção nas eleições municipais de 2024, em Três Lagoas, chegou a 29,35% do eleitorado da cidade, que é de 86.968 pessoas, de acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Segundo o TSE, 25.525 eleitores aptos a votar nas eleições municipais de 2024, em Três Lagoas, não compareceram às urnas. O total de votos nulos foi de 1.657 e de votos em brancos foi 2.691. Essa taxa de abstenção foi menor em comparação com a eleição municipal de 2020, quando 26.103 eleitores não compareceram às sessões eleitorais em Três Lagoas. A capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, também apresentou altos índices. No total, foram 164.799 abstenções, representando 25,60% do eleitorado, que é de 649.188 pessoas aptas a votar. Na capital, houve 19.451 votos nulos e 16.968 votos em branco. Segundo o sociólogo e professor de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o FMS, Daniel Estevam Ramos, as abstenções das eleições brasileiras têm girado em torno de 20% a 21%, de acordo com as médias das últimas eleições. Em 2020, nós tivemos, nas eleições municipais de 2020, nós tivemos uma abstenção um pouco maior do que a média histórica por conta da Covid-19, que naturalmente fez com que muitas pessoas decidissem não sair de casa para votar. Então, naquela época, bateu em torno de 25%, dependendo da cidade, um pouco mais, um pouco menos. Neste ano, esperava-se uma certa diminuição da abstenção eleitoral em comparação às últimas eleições municipais, mas isso não ocorreu de maneira tão significativa. Então, ao que tudo indica, as eleições, pelo menos no Mato Grosso do Sul, mas, de modo geral, no Brasil também, estão alcançando um novo patamar de abstenção próximo ou em torno de 25%, o que é bastante gente se nós considerarmos que as eleições são obrigatórias no Brasil, que o voto é obrigatório no Brasil. O professor também avalia que esse alto índice de abstenção pode ser resultado de alguns fatores. Apesar de o voto ser obrigatório no Brasil, na prática, as consequências negativas e punitivas para o eleitor que não vota não são muito graves. Se a pessoa que não vota for lá e regularizar a situação na justiça eleitoral, fizer sua justificativa, hoje pode ser feita pela própria internet, pelo próprio celular. Então, trata-se de um processo relativamente simples, relativamente fácil e de baixíssimo custo. Então, na prática, as eleições no Brasil, elas já são, o voto no Brasil já é, em grande medida, voluntário. Nas eleições de 2024, os eleitores escolheram candidatos aos cargos de prefeito, vice e vereador. Após o encerramento da votação, às 16 horas, horário de Mato Grosso do Sul, o resultado oficial dos eleitos foi divulgado por volta das 17 horas e 40 minutos, conforme apurado pelo TSE. E agora vamos falar sobre os vereadores eleitos para a próxima legislatura. Está o candidato Daniel da Farmácia. Ele foi eleito pela primeira vez e conversou com a nossa equipe sobre essa eleição. Oi, eu converso agora com o Daniel Francisco de Brito, mais conhecido como Daniel da Farmácia. Ele foi eleito pela primeira vez vereador em Três Lagoas, está entre os novatos. Ele é do União Brasil e obteve 966 votos. Daniel, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, né? Quem é o Daniel da Farmácia? Para quem não conhece, está estreando na Câmara Municipal. Sim, Daniel da Farmácia porque eu trabalho em farmácia há 40 anos e moro em Três Lagoas há 40 anos, né? Sou casado, pai de dois filhos, um em memória, perdi por Covid. Sou essa pessoa simples, né? Que gosta de ajudar o povo, de estar junto com o povo, né? Essa é a segunda vez que o senhor disputa uma eleição? Sim, a segunda vez. Da outra eu fiquei por 23 votos aí, né? Ficou bem próximo. Aí dessa vez eu tentei novamente. Era a última vez também que eu ia tentar. O senhor esperava ser eleito? O que levou o senhor ir para disputar, para concorrer a uma eleição? O que levou é o seguinte, as pessoas menos favorecidas, elas precisam de alguém orientando, né? Ajudando. E eu acho que a função do vereador tem outras funções, mas eu acho que isso aí é fundamental na vida das pessoas que não têm o conhecimento do direito dele. Como eu sou corretor de imóveis também, vou tentar trazer umas casas populares aqui, trazer empresários de fora. Eu que viabilizei o projeto Portal da Lagoa, juntamente com a TECOL, uma empresa séria. E sempre fazendo aí a minha parte social. E qual que vai ser a sua bandeira? O senhor já falou aí da questão da habitação, né? O que mais que o senhor pretende lutar ali no Legislativo, trabalhar? A saúde. Ser parceiro lá dentro, né? Não ser pessoas que discutem, que brigam. E ser parceiro do prefeito e fazer a minha parte social. É isso que eu gostaria de fazer. Sempre quis e vou fazer. E o senhor pretende conciliar, continuar sendo farmacêutico, corretor ou não? Vai dedicar só ao Legislativo? Não, eu vou continuar na farmácia. Eu prometi para o povo que ia continuar na farmácia, porque é aqui que eles precisam de mim. E não vou esconder de ninguém. O que eu posso, o que eu vou poder fazer, eu vou fazer. E não vou esconder de ninguém. É sim, sim, não, não. Não é mesmo? Mas vou continuar também como corretor de imóvel, porque tem uma equipe que trabalha comigo, né? Não é só eu, Daniel, sozinho. Então dá para conciliar tudo? Dá para conciliar tudo. Importante é trabalhar? Trabalhar. Trabalhar em prol da população e fazer a parte social. Está com quantos anos, Daniel? 62 anos. Tem muito gás ainda? Tem muito gás, tem. Tá certo, Daniel. Eu quero agradecer. Sucesso para você, né, vereador estreante. Que você possa fazer um bom trabalho, uma boa legislatura. Obrigado. Eu agradeço a atenção de vocês nessa entrevista. E agradecer a população de Três Agostas que confiaram em mim. Estou aqui, estamos parceiros e vou estar junto sempre. Nas horas do sorriso, da dor. E vamos estar juntos. É isso aí. Obrigada. Obrigada, eu. Aí a gente conversou com o Daniel da Farmácia, como é o mais conhecido, eleito vereador pela primeira vez. É um dos estreantes aqui no Legislativo de Três Lagos. Ele foi eleito com 966 votos. Tá certo. Parabéns aí ao futuro vereador Daniel da Farmácia. Muito bem. A gente segue por aqui com o TVC agora. E é claro que a gente vai levar dicas e oportunidades de economia. Mari Verdam. Exatamente. Vamos falar de Instituto Visão Solidária, que é mais barato que ótica, onde você vai encontrar óculos de grau e de sol que você adora, ama. Tem gente que ama colecionar principalmente óculos de sol e lá tem o melhor preço, viu? E com os melhores modelos. Olha só. Quer pagar mais barato que ótica? Aqui no Instituto Visão Solidária, fazendo as suas lentes conosco, a sua armação sai por apenas R$ 49,99. É isso mesmo que você está ouvindo. Apenas R$ 49,99. Mês de setembro e aqui no Instituto Visão Solidária, a sua idade vale o desconto na armação. Se você tem 40 anos, a sua armação sai por apenas R$ 29,99. Estamos localizados na rua João Carrato, 208, aqui no centro de Três Lagoas. Vem pro Instituto você também! Instituto Visão Solidária é mais barato que ótica. Israel. Muito bem. Agora vamos falar de expedição. João, isso mesmo, um grupo de empresários, né? Estão saindo de João Pessoa, estão atravessando o Brasil em uma expedição de jet ski. Inesquecível, emocionante essa aventura. São 27 jets na água e uma mega estrutura de apoio. Confira. Um grupo de 27 aventureiros de João Pessoa, na Paraíba, liderado pelo engenheiro Romildo Toscano, está realizando uma expedição de jet ski por alguns rios mais icônicos do Brasil. A expedição Jet Aventura Paraíba, que já acumula 16 anos de história, voltou a passar pela região de Três Lagoas, 12 anos após a sua primeira visita, atraída pelas belezas naturais e pela receptividade da população ribeirinha. O grupo, formado por empresários de João Pessoa, partiu de São Simão, Goiás, e tem como destino final foz do Iguaçu, no Paraná. No caminho, já navegou pelos rios Paranaíba e Paraná, e fez uma travessia entre Ilha Solteira, no estado de São Paulo, e Três Lagoas, por terra, utilizando carretas para o transporte do jet ski. E, claro, passando por Três Lagoas, Romildo falou dessa expedição. Já fazem 16 anos que a gente navega pelo Brasil afora. É a nossa segunda passagem aqui da região. Nós passamos há 12 anos atrás, a primeira vez. Devido à beleza e à excelência e ao carinho da população ribeirinha, a gente está passando pela segunda vez. E o nosso grupo são de pessoas empresárias de João Pessoa, e é onde a gente roda, como diz o Brasil todo. Já fizemos o Rio Amazonas, Rio Tocantins, Rio Araguaia, e os grandes trechos do mar, tipo assim, São Paulo até Florianópolis, em Salvador até Porto Seguro, na Sete João Pessoa a gente já navegou até a Força de São Francisco entrando, o São Francisco a gente já fez de Minas até João Pessoa, né, em diversas etapas, onde apelidamos que de Minas ao Mar é possível navegar, que dá mais de 5 mil quilômetros de navegação. E assim é o evento, a gente cria essa esportividade, é um grupo de empresários sem fim lucrativo nenhum, só com o intuito de tirar uma semana no ano para curtir e apreciar as belezas que o Brasil nos oferece. Então esse é o pretexto, essa é a proposta, e a gente pregar o bom, pegar o bem, pregar o respeito, e a gente carregar dentro da gente as boas imagens e a beleza que o nosso país tem. Ao todo, são 27 jet skis envolvidos na expedição, incluindo 7 de apoio. Para garantir a logística da viagem, o grupo transporta mais de 22 mil litros de combustível e conta com 2 carros de suporte e um caminhão bitrem de 8 eixos. Somos hoje 27 navegadores e contamos com 7 colaboradores da nossa equipe, um membro da minha empresa que trago para nos ajudar aí, né, são formados por duas carretas, né, e temos um baú aí, você pode depois fazer a filmagem, o caminhão book, para a gente ter uma independência, onde a gente chega, para a gente não criar nenhum desconforto nem incômodo à população autônoma para tudo. A expedição Jet e Aventura Paraíba realiza entre 4 e 5 passeios anuais, sempre em locais onde há rios navegáveis. A cada ano, o grupo se expande e diversifica, recebendo novos membros, mas mantendo seu núcleo original de aventureiros, incluindo o Romildo, que está presente desde a primeira viagem. E onde o grupo para, antes de sair e dar sequência à expedição, os integrantes fazem uma oração, pedindo proteção, para que o passeio transcorra sem problemas. Pois a ideia do grupo é carregar boas imagens e a beleza que o nosso país oferece, incentivando o turismo de aventura. Que legal, hein? Bacana mesmo. Olha, não saia daí, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais TVC Agora. TVC Agora. Promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Reta final da promoção Casa dos Sonhos Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis. Praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Promoção Casa dos Sonhos Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Juntos, a gente faz a diferença. Atenção, você quer mudar de vida? Você quer realizar seus sonhos? Com o MSCAP é possível. São 130 mil reais e tem mais. No giro da sorte, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, 130 mil e só mesmo. 130 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Notícias. Apoio, Madeforros, valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio, Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio. E tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM. A sua rádio do seu jeito. Band FM. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Isso mesmo, Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo. Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo. O lugar certo é aqui na Verde Flora. 47 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Prepare-se. A corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites. E sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração a 5. Na rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora. Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Boat Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisam. Agora tá na hora. TVC agora. TVC agora. Estamos de volta com TVC agora. E agora aqui no nosso WhatsApp. Zap, zap. 992-34-4539. Tô falando aqui agora, se você não salvou, salvem amanhã. Se eu mando uma mensagem pra gente, viu? Quem mandou mensagem aqui hoje foi a dona Gelinda. Mandando bom dia, Mari Israel. Obrigado. E também o seu charal Israel. Mandou aqui, ó. Bom dia Israel e Mari Verdão. Aqui o Israel do Acácias. Tá calor demais. E hoje, pra ficar bom, acabou a água por aqui. Não é que acabou a água, meu amigo. É que a Sanessu informou desde ontem, tinha que acessar o portal RCN67, que lá já estava o alerta, comunicando que algumas regiões de Três Lagos ficaria suspensa aí o fornecimento por conta de instalação de hidrantes. Olha, então... Não que eu estou defendendo. Mas foi então comunicado. Mas podia esperar, né? Porque já estamos com baixa umidade relativa do ar. É. Já estamos com calorão da gota. E ainda sem água. Não dá pra esperar um pouquinho? Só um pouquinho? Sem água? Pois é. E, gente, é muito importante dar uma olhadinha no portal RCN67, porque lá está todas as informações, o horário que acaba, o horário que volta. Então, vocês aí, não só lá do Acácias, né? Que ele está no Acácias, mas tem outros bairros também. Aqui no Vila Nova está 100, o Santo André está 100, o Novo Aeroporto está 100, todos esses bairros aí estão tudo sem água, viu, gente? É, isso mesmo. E só vai voltar às 22 horas. Muito obrigada, já passou a informação pra gente. Então, às 22 horas, volta. Ai, ai, que tristeza. Vamos embora? Vamos que vamos. Vamos embora, almoçar, brigar. Hoje o almoço é por conta dele. Obrigado também. Obrigado pela sua companhia, pra você que esteve aqui conosco no Ao Vivo. Obrigado pela sua companhia, você que está nos acompanhando na reprise. Beijão, amanhã é quarta-feira. Estaremos de volta aqui neste canal, no mesmo horário. Tchau. Exato. Beijo pra vocês, obrigada pelo carinho, pelas participações e até amanhã. Tchau. Apoio Lojas G. A gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia. Casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidro Box. Pra quem leva a qualidade a sério. VVC agora.